Bom dia! Começa agora o seu Tudo de Bom ao vivo desta quinta-feira, 12 de outubro, é feriado, mas eu falei pra vocês que a gente ia estar aqui. Então é um feliz dia das crianças pra todo mundo, pra quem é criança, pra quem já é adulto, mas que tem aquele espírito de criança, que bom, né? E vamos já passar nas nossas redes sociais, passa no Instagram do Tudo de Bom, que é arrobaTudoDeBomUnderlineAL, passa também no da TV Ponta Verde, arrobaTVPontaVerdeOficial e você já tem foto, você curte, manda também o seu recado, combinado? Deixa eu já te apresentar quem tá comigo aqui nesse feriado, porque eu venho trabalhar, mas eu não venho sozinha não, eu trago todo mundo, tá? Agora, antes de eu mostrar os meus entrevistados, começamos o programa de hoje mostrando um trouxinho do novo clipe da Ludmilla, com participação do cantor americano Jeremy. Vamos assistir? A música é a Tipo Crazy e está em sexto lugar nos vídeos em alta do YouTube. A música é a Tipo Crazy e está em sexto lugar nos vídeos em alta do YouTube. Agora, se você quer ver esse clipe completo, você que tá assistindo a gente pelo nosso história, ó, sobe aqui que você vai conseguir ver o clipe completão. Agora sim, eu vou mostrar quem tá comigo aqui nesse feriadão, combinando comigo, é a Manu Magalhães. Bom dia! Bom dia, bom dia! Só que hoje não é você, né, Manu? Desculpa. Hoje eu vim só de suchefe. Tá, porque hoje o nosso chefe... Ah, mundo! Mundo mesmo! Hoje quem tá com a gente é o João Magalhães, nosso chefe mirim. Bom dia, João! Bom dia! Seja muito bem-vindo. Obrigada, agradecido. Converso já já com você pra saber qual é a receita que você trouxe pra gente, tá bom? Hoje eu não vou dar muita atenção pra sua mãe, não, tá? Ela veio só ajudar. Quem também tá comigo é o Rony. Bom dia, Rony! Bom dia, Aline. Seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite. E também tá aqui com a gente, ele que participou da novela Cúmplice de um Resgate, é ator e tá com uma peça que vai estar em cartaz domingo aqui em Maceió, dia 15. Daqui a pouco ele conta tudo pra gente. É o Vicentine Gomes. Bom dia, Vicentine! Bom dia, Orno! Então, eu vou cumprimentar como o Giuseppe, né? Já que tem um bambino fazendo comida aqui, então vamos falar como o Giuseppe, né? Sim, sim. Qual que é o chapéu do Giuseppe? O chapéu? O posto aqui. É, uma boina. Agora sim, né? Agora sim, ó, Giuseppe. Só falta a fiorina pra dar uma bronca. Por favor. Não, 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 não. Não vamos trazê-la, por favor. Olha, nos dias 27 e 28 de outubro, aqui no SBT, vai acontecer o Teleton. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, olha. Mas você já pode começar a fazer a sua doação. Se você quer doar R$ 5,00, ligue 0500 12345, final 05. Se você quer doar R$ 15,00, ligue 0500 12345, final 15. E pra doar R$ 30,00, ligue 0500 12345, final 30. E pra doar outros valores, é só você acessar o teletom.org.br e você pode fazer aí a sua doação. Durante todo o mês de outubro, todos os afiliados do SBT estão na campanha do Teleton. E é claro que a TV Ponta Verde não ia ficar de fora. Faça sua parte, doi. Vamos ajudar o pessoal da ACD, que realmente são crianças que merecem. Hoje, em homenagem ao Dia das Crianças, como eu já falei, quem tá com a gente aqui é o Manu... O Manu Magalhães? Não, é o João Magalhães, que é filho da nossa chefe, Manu Magalhães. E eu vou perguntar pra ele. João, qual é a sua receita de hoje? Bolo de pote. Bolo de pote. Uma coisa saudável. Não, a coisa mais gordurosa do mundo. Eita, meu Deus do céu! Então, vamos lá. Me explica, João, o que que tem na tua receita. A gente vai fazer o que, João? Tem baralobas, caldas, brigadeiro e um monte de coisa. Um monte de bolo, né? E bolo. Pra poder fazer, se precisar, esfarelar. 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 Isso. Isso, bem esfareladinho. Mostra ali pro pessoal. É um bolo comum, né? É um bolinho, né, João? É um bolinho que você tiver em casa. Sobrou aquele bolinho, não tá ficando mais velhinho. Não vamos perder ele, não. Vamos aproveitar, tá certo? E aí, você vai deixar bem esfareladinho, como o João tá fazendo aí, ó. Com a mão mesmo, ó. Apertando com a mão mesmo ali, ó. Mas ele pode ser com gafo. É, pode ser com gafinho também, né? E é pior ainda. Pronto, deixa eu vamos ficar com esse. E aí, você pega esse chocolate, já tá esfareladozinho, tá certo? Certo. E pode tirar a luva agora. Pronto, ele foi um trabalho pra botar essa luva. Já você vai tá tirando a luva. Bom, finalmente. E aí, agora a gente vai começar a montar o bolo de pote, né, João? Uhum. Tá, e como é que é? Pode deixar o anelzinho aí. Também no lado direito. Bom, gente, eu tô usando aqui uns potinhos descartáveis, tá? Como é pra criançada, é bacana ser descartável. Mas vocês podem ir fazendo uma tacinha também, se vocês quiserem em casa, tá bom? João, a gente começa como? Mostra pro pessoal. Pega assim, ó. Pega uma camadinha assim. De bolo. De bolo e bolo. Bota o copinho mais pra frente, pra todo mundo ver na câmera. Isso. Aí depois pega aqui uma coisa. Vai botar o que, ah? Um crame de leite com guaraná. É uma caldinha de leite condensado com guaraná. Ela é ótima pra vocês umedecerem bolo, tá certo? E aí vocês podem usar aqui. Aí coloca um pouquinho. Pequenas gotas. Pequenas gotas, né? A gente vai dar o que? Uma apertada. Aí vai colocar o que agora? Essa coisa aqui, eu esqueci o nome. É a cobertura de brigadeiro. Eu vou ajudar ele aqui, tá certo? Ó. E aí, ó, a gente bota a cobertura. Hum, que delícia. Cobertura. Tá bom, João? Tá. E aí vai colocar o que agora? Agora, deixa eu botar. Várias gororobas. O que é que você vai escolher pra colocar logo de cara aí, João? Essa coisa aqui linda. É o brigadeiro mesmo. Ele adora esses danuladozinhos de brigadeiro. E aí, gente, a brincadeira é essa. Vocês pegarem várias coisinhas gostosas pra eles colocarem, que é o que? Confete? Aham. E aí, ó, a receita, gente, é sempre assim. Bolo, brigadeiro, gororobas e agora mais o que? Mais, vamos botar mais coisa? Esse aqui? Óbvio. Óbvio, né? Óbvio. Sem gordura. Bem saudável, né? Bem saudável. É a coisa mais saudável do mundo, isso. Muito. Eu tô fazendo com alface, tomate. Muito bem. Aí a gente só tá vendo que é chocolate, mas isso é só uma ilusão de ótica, né, João? Vamos botar agora mais bolo, não é isso? Bote mais bolo, mais uma camada. Deixa eu te ajudar aqui. Bota aqui assim. Uma vez que faz, Manu, quanto tempo pra consumir? Olha, como ele leva uma calda, bota mais um pouquinho de bolo. Como ele leva a calda, tá certo? Essa calda de leite condensado com guaraná, ele acaba ficando um pouquinho mais úmido. O bacana é que você já consumindo de um dia pro outro, no máximo, 24 horas, tá certo? Você pode botar na geladeira e fica até dois dias. Certo, entendi. Eu esqueci de falar, quando vocês forem apertar com a colher, não aperte com força. É devagarinho. Mostra de novo como é que você faz. Sim, ó. Aperte com força, não aperte assim. Bem devagarinho, né, João? Só pra organizar. E agora? Creme de leite com guaraná. É leite condensado. É leite condensado, rapaz. Ele botou esse creme de leite na cabeça dele, que eu não sei de onde foi que ele tirou esse creme de leite. Esse é botão. Mas é leite condensado. Agora mais cobertura. Que coisa gostosa. Que delícia. Parece com Nutella, mas não é. Aí agora mais o que? O que você quer? Jujuba. Jujuba. Mas é um pouquinho difícil pegar com a colher. Chocolate branco. Chocolate branco? Chocolate branco. Então pega o chocolate branco que eu vou botar. Vai botar chocolate branco também? Eu vou botar chocolate branco que eu vou fingir que vir. Foi? Você quer botar em cima o que? Você quer botar um chocolate ou um pirulito? Vou botar os dois. Vai botar os dois? Vixe Jesus. Já tem um montado aqui. Olha gente, que a gente montou uns aqui também. Mostra onde? Na dois ou na um? Olha aqui. Qual foi o melhor? O laranja ou o mel com a colherzinha verde e a dela? O seu? Claro que é um pirulito. Obrigado. Bonito. Olha aqui. Já prontinho. Vai botar os dois. Agora você vai provar no final, tá João? Pronto. Já tem um aqui, gente. Montadinho de João. E aí quando você está conversando aí, a gente vai montar mais. Se a hora é deixar alguma coisa, né? Porque eu não sei quem é. Não sei quem é menor. Se é João ou se é ela. Ainda bem que não tem leite condensado aqui. Daqui a pouco lá. É, mas eu só estou provando para ver se está tudo bem mesmo. Para poder colocar aí. Está certo. Eu vou com um pouco de qualidade. É bem rapidinho. Agora a gente... Coloca mais aqui, tá? Coloca mais aí. Agora a gente vai para um rápido intervalo comercial. Eu vou comer mais Jujuba. E a gente volta. Não sai daí não, que é rapidinho, tá? Tá bom.